...por muitos acidentes espaciais, mas também um avanço muito grande da tecnologia. Quem conta pra gente é a Juliana Ferraz, olha só. Mas você voltou, né? O programa da tarde vai te contar sobre a era dos ônibus espaciais. O ônibus espacial, ou vai e vem espacial em inglês, chamado Space Shuttle, foi um sofisticado veículo parcialmente reutilizável, usado pela NASA como o veículo lançador de satélites. Nave para suas missões tripuladas de reparos de aparelhos em órbita no espaço e reabastecimento da Estação Espacial Internacional. O ônibus espacial foi lançado pela primeira vez em 1981 e realizou sua última missão em 2011. Ao todo, foram construídos sete modelos de ônibus espaciais, sendo seis da NASA e um da União Soviética. Desses, seis conseguiram sair da atmosfera da Terra. O Enterprise, também chamado de OV-101, foi o primeiro ônibus espacial da história. Sua construção começou em 26 de julho de 1972, com objetivo para voos de testes orbitais. Sua propulsão dependia das cápsulas auxiliares. Seu primeiro lançamento foi em um voo teste, acoplado em um Boeing 747, em 18 de fevereiro de 1977. O Enterprise não tinha motores para fazê-lo decolar do chão, não tinha sistemas de controle de voo, nem sistema de proteção térmica. Sua fuselagem era de poliuretano, usava célula de combustível para gerar energia, não tinha sistema de controle de reação, nem mecanismos hidráulicos para o trem de pouso, que eram abertos através de um mecanismo de explosão e gravidade. Colúmbia. O Colúmbia foi o segundo ônibus espacial construído, baseado no Enterprise, e foi o primeiro com uma missão tripulada. Sua construção começou em 1975 pela Rockwell International, em Pasadena, na Califórnia. Durante a construção, em março de 1981, houve um incidente que causou a morte de três pessoas por asfixia. Sua primeira missão foi a STS-1, em 12 de abril de 1981, comandada pelo astronauta John Young. No total, o Colúmbia protagonizou 28 lançamentos, passou 300 dias no espaço, deu 4.808 voltas na Terra e pesava 3.600 toneladas. Foi o mais pesado de todos os ônibus espaciais. Discovery. O ônibus espacial Discovery é a mais antiga nave espacial americana que não se envolveu em nenhuma tragédia. Foi aposentada pela NASA em 9 de março de 2011, quando pousou às 16 horas e 57 minutos no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos, depois de 27 anos de serviços prestados. Atlantis. O ônibus espacial Atlantis começou a ser construído em 1979, sendo seu primeiro lançamento em 3 de outubro de 1985, na missão STS-51J. Foi completada em metade do tempo do Colúmbia. Endeavour. A Endeavour, construída com as peças remanescentes e de reserva do programa dos ônibus espaciais americanos, em substituição da fatalmente desintegrada nave Challenger, em 1986, teve sua primeira missão designada a STS-49, lançada em 7 de maio de 1992, lançando o satélite Intelsat-603. Dream Teaser. O Dream Teaser Cargo System é um avião espacial estadunidense reutilizável, que está sendo desenvolvido pela Sierra Nevada Corporation Space Systems. Se parece muito com um ônibus espacial moderno. O Dream Teaser foi projetado para reabastecer a Estação Espacial Internacional com carga pressurizada e não pressurizada. Challenger. O Challenger foi o terceiro ônibus espacial construído pela NASA. Antes dele, vieram o Enterprise, em homenagem à Star Trek, e que não chegou a sair da atmosfera terrestre, e o Colúmbia, o primeiro a chegar ao espaço. Foi finalizado em julho de 1982 e teve sua primeira missão STS-6, realizada entre os dias 4 a 9 de abril de 1983. O nome foi escolhido em homenagem à embarcação de pesquisa AGMX Challenger, que navegou os oceanos Atlântico e Pacífico durante a década de 1870. Na época, o Challenger havia realizado nove missões bem-sucedidas, sem nenhum problema que chamasse a atenção dos engenheiros ou da tripulação. No total, foram 62 dias, 7 horas, 56 minutos e 22 segundos no espaço. Ele protagonizou a primeira caminhada espacial do programa do ônibus espacial em 7 de abril de 1983, e carregou a primeira mulher americana e os primeiros astronautas negros. Além dessas inovações culturais, houve inovações técnicas. É que até a construção do Challenger, ainda não havia modelos de computador sofisticados o suficiente para calcular as tensões no ônibus espacial durante as diferentes fases do voo. Na verdade, o Challenger foi criado para ser um veículo de teste, mas a NASA resolveu levar o projeto adiante, e após uma série de atrasos para resolver problemas técnicos, ele teve seu primeiro lançamento em 4 de abril de 1983. Daí em diante, as missões foram muito bem-sucedidas. O histórico apontava que a nave era confiável, operada por uma agência confiável, e outra inovação cultural seria realizada no fatídico décimo lançamento. A primeira civil seria enviada ao espaço. Os astronautas selecionados para a missão STS-51L foram Francis Scull, Michael Smith, Judit Heisnick, Alison Zucca, Ronald McNair e Gregory Jarvis. Fazia frio no Cabo Canaveral, na Flórida, em janeiro de 1986. O cronograma inicialmente previa o lançamento do Challenger na quarta-feira, 22 de janeiro de 1986. Atrasos na missão anterior à STS-61C fizeram com que a data de lançamento fosse adiada para 23 e depois para 24 de janeiro. O lançamento foi reprogramado novamente para sábado, 25 de janeiro, devido ao mau tempo no local de pouso em Dakar, no Senegal. As previsões de tempo inaceitável no Centro Espacial Kennedy, em 26 de janeiro, fizeram com que o lançamento fosse remarcado para amanhã de segunda-feira, 27 de janeiro. Naquele dia, houve um atraso devido a problemas com a escotilha de acesso externa, e depois, más condições climáticas. As previsões para o dia seguinte eram de uma manhã bastante fria, com temperaturas próximas a menos 1 grau Celsius, que era a temperatura mínima permitida para o lançamento. O ônibus espacial nunca havia enfrentado essas condições, e muitos de seus componentes, em especial algo bem importante chamado O-Rings, não tinham sido testados para lançamento nessas temperaturas. Em uma teleconferência na Tyco, um dos engenheiros, Roger Boisjoli, discutiu com outros colegas de profissão e relatou os riscos das baixas temperaturas aos gestores da NASA, pedindo que adiassem o lançamento. Não era o que eles queriam ouvir, contou Alan McDonald, outro engenheiro da Tyco, aos produtores do curta O Grande Defeito. No meio da reunião, os executivos da Tyco pediram para discutir as questões em particular durante 5 minutos, o que acabou levando meia hora, e em seguida votaram a favor do lançamento. Esses detalhes só foram revelados mais tarde, após uma extensa investigação sobre o caso. Boisjoli foi um dos que discordavam veemente da decisão. Ele estava certo de que o Challenger iria explodir. Por poucos segundos após o lançamento, ele achou que, felizmente, estava errado. Até que a explosão chocou milhares de pessoas que acompanhavam ao vivo. Tudo foi muito rápido. O lançamento parecia normal e a explosão pegou a todos de surpresa pouco mais de um minuto depois. Era difícil até mesmo saber o que aconteceu. Mesmo após o anúncio de que o ônibus espacial havia explodido diante de centenas de testemunhas, ninguém sabia ao certo o que aconteceu com os astronautas. A fumaça no céu era estranha e se espalhou por toda a parte. Pouco depois, um paraquedas foi visto descendo rumo ao oceano. Havia esperança de que ao menos um dos tripulantes conseguira escapar. Mas era apenas uma das peças do foguete. Levou algum tempo para todos assimilarem o que havia presenciado. Tudo ia muito bem no voo da nave. Ela executou todas as manobras corretamente e passou pelos pontos mais críticos da subida. Foi pega por um vento lateral, ignorado a princípio, mas voltou a ser protagonista no final das investigações, que balançou um pouco o ônibus espacial, mas logo ele parou de sacudir e então explodiu. Mais tarde, especialistas viram nas filmagens que os foguetes permaneceram intactos, indo em todas as direções desordenadamente, causando a estranha nuvem que dispersou para vários lados. Finalmente, eles foram destruídos via controle remoto como medida de segurança. Após cinco meses de pesquisa, uma comissão descobriu que o foguete de combustível sólido do lado direito do ônibus estava com defeito. Os anéis de vedação não se expandiram como deveriam e os gases escaparam do compartimento interno. Essa foi a verificação inicial e estava correta. Só que havia muito mais que isso. O ator Jane Tillis, conhecido por investigar e escrever sobre outros desastres, tinha certeza que se um dos anéis tivesse falhado, a explosão teria acontecido na plataforma de lançamento antes da decolagem. Então, o que aconteceu? Após muito investigar as imagens das câmeras, foi encontrada uma fumaça escura nos primeiros dois segundos do lançamento. Era difícil identificar a fonte, mas ela estava perto do tanque externo. Análises de outras câmeras mostravam que a fumaça estava subindo. Embora seja difícil provar com essas evidências, tudo aponta para um incêndio em um dos anéis de vedação. De acordo com a telemetria da NASA, aos 60 segundos houve uma queda repentina na pressão dentro do foguete, indicando que o buraco reapareceu e o combustível estava escapando. Esse instante coincide com o vento abrupto que atravessou o espaço aéreo por onde o Challenger passava naquele exato momento. Não foi um vento qualquer, foi o mais forte que qualquer lançamento espacial já havia enfrentado antes. A força do vento rompeu a vedação temporária que ocupava o lugar do low-ring danificado, removendo a última barreira contra as chamas. Em um segundo, a fumaça ficou bem definida e intensa. Uma chama havia derretido o suporte que prendia um dos foguetes ao tanque externo. E quando a conexão se soltou totalmente, a seção inferior inteira do foguete se desacoplou e seu nariz bateu na parte superior do tanque externo. A fumaça então mudou repentinamente de forma, indicando que havia começado um vazamento no tanque de hidrogênio líquido, localizado na parte traseira do tanque externo. Mas a situação ainda parecia normal, tanto para a tripulação quanto para os controladores de voo. Aos 68 segundos, o controlador de voo, Richard O'Kovey, informou à tripulação que era hora de acelerar. E o comandante, Dick Scobie, confirmou, acelerando. Esta foi a última comunicação do Challenger. Não foi possível determinar a causa exata da morte dos tripulantes. Embora a recuperação dos destroços do compartimento da tripulação tenha oferecido informações relevantes, os resultados foram inconclusivos. Aparentemente, eles sobreviveram às forças da explosão e ao rompimento do compartimento e provavelmente perderam a consciência segundos após, devido à perda de pressão do módulo da tripulação. O grande número de crianças que viram o acidente ao vivo ou em vídeo no mesmo dia influenciou o discurso do presidente Reagan, que ficou conhecido como um de seus melhores pronunciamentos da história. E esse fato que a gente acabou de mostrar para você, foi acompanhado por diversas crianças no mundo inteiro, dentro da sala de aula, porque o país parava, o mundo parava, na verdade, para assistir o lançamento, né, dessas espaçonaves que, infelizmente, por pura negligência, acabou terminando em tragédia, Su. É isso mesmo, viu? Eu acho que é uma coisa ainda muito a se descobrir, né, o que se relaciona aí ao espaço, a aeronave e tudo. Inclusive, a gente tem até uma notícia que a gente vai falar hoje aqui no programa sobre o reabastecimento em aeronaves, né, em pessoas que estão indo para o espaço, que passam um tempinho por lá. A gente vai trazer detalhes sobre isso, porque é algo que ainda vem sendo muito trabalhado até se descobrir uma tecnologia que a gente consiga avançar um pouco mais, né? É impressionante, né, Mandinha? É impressionante. A era espacial como um todo, ela é um mistério. E para aquela época, né, com certeza, também, muitas pessoas e cientistas e especialistas no assunto também queriam descobrir mais detalhes. Infelizmente, este último caso que a gente mostrou para vocês, essa matéria especial, realmente não foi das melhores, mas houve algumas outras tentativas que deram certo, mas teve uma realmente que foi fatal. A verdade é que a era espacial sempre foi e sempre vai ser um mistério. A gente nunca sabe de tudo e até mesmo os especialistas se surpreendem com algumas coisas que aparecem por lá. Isso é verdade. Bem, essa reportagem está disponível no nosso canal no YouTube lá no programa da Tarde Meio Norte, tá bom?